Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o GamerHuan. E bom galera, sejam bem-vindos aí a mais uma corrida de BMX aqui no canal. E hoje vamos estar jogando aí BMX, Heart, Frame Balls, CB2 e vamos dar aqui um ponto de par. Vamos apostar e é corrida GTA galera. Foi eu que criei o link do serviço, vai tá aí na descrição pra quem quiser tá jogando. Então acho que a gente vai passar meio fácil né, pois no criador tem que testar. Então bora lá. E já tem aqui uns... estuites em top do lado. E aí é churro. 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 Nossa, nós pegamos ainda só por conta que a corrida é GTA, galera. Tá indo bem. Bora lá, próximo checkpoint. Aqui tem mais dois foguetes. O Maninho que tá jogando, galera, ele é meu amigo e ele não tá na calca porque a conexão tá ruim. E a gente não tá conseguindo se ouvir. Tá pra tudo travar, né? Bora lá. Temos aqui um alquinho. Nossa, não pegamos, não, que mentira. Galera, pegamos aqui o check. Eu não tava gravando, pois já tem muito tempo que eu tô aqui. Já acabamos até com a NDAV MX. Porque o check, ele é um pouco mais alto do checkpoint. A gente conseguiu passar aí até uma vez por dentro dele, mas você tinha que meio que ainda ir um pouco mais pra cima do walkway. E agora vamos aqui, tipo, mais um walkway ainda aqui. Vai. Nossa, caímos errado. Então, bora lá. Não tô falando meio fácil, não sei porquê. Mas acho que pra vocês aí, tá bom que eu tô falando perto do microfone que eu ouço aqui. E aí, tá bom que eu vou fazer o caminho aqui. Não consigo passar mais obrigatoriamente. Tá aqui não, porque aqui vai ter que botar agora esse frame balsa ali. Agora que tem que passar por lá Vamos tentar passar esses filmes baixos aqui mais rápido Passamos aqui até o fim da galera Passamos naquela parte chata ali E já temos mais um frame balance O frame balance ele já foi E galera eu já estou aqui há muito tempo E eu vou tentar fazer isso aqui E galera Você está doido mano 18 minutos já de corrida Aqui no vídeo também Aqui no vídeo agora que está 18 minutos e 2 segundos Mas é galera Agora vamos terminar Aqui já tem que ir É agora sim galera Vamos terminar aqui Boa Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Já bora deixando o like E se você é novo aqui no canal Se inscreva É isso aí Tamo junto Falou É nóis E fui Fui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.